É notícia em dois minutos. Cerca de 3,2 milhões de brasileiros nascidos em fevereiro do ciclo 4 vão receber nesta quarta-feira, dia 4, mais de R$ 1 bilhão de auxílio emergencial pagos pela Caixa Econômica Federal. Desse total, R$ 600 mil receberão R$ 392 milhões referentes às parcelas do auxílio emergencial. Os demais, que são acima de R$ 2 milhões, serão contemplados com a segunda parcela do auxílio emergencial residual em um montante de cerca de R$ 865 milhões. Os beneficiários que receberam as cinco parcelas do auxílio emergencial e ficaram inelegíveis para o recebimento da extensão do benefício por não atenderem aos critérios determinados em lei, têm até o dia 9 de novembro para contestar a decisão. Não é necessário ir a nenhuma agência da Caixa, lotérica ou posto de atendimento do Cadastro Único. A solicitação deve ser feita exclusivamente por meio do site da Dataprev. Já para todos os beneficiários do programa Bolsa Família, que receberam o auxílio emergencial e a extensão do auxílio emergencial, mas tiveram o pagamento deste último cancelado, podem contestar da decisão de 22 de novembro a 2 de dezembro, também por meio do site consultauxilio.dataprev.gov.br. O Programa Habitacional do Governo Federal Casa Verde Amarela contará com mais recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS para o final deste ano. O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS aprovou nesta terça-feira, dia 3, um aporte de mais de R$ 5 bilhões para ações no setor desempenhadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR. Ao todo, o montante disponibilizado do FGTS para as políticas públicas de habitação chegará a R$ 62 bilhões em 2020, de um total de quase R$ 70 bilhões. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. É notícia em dois minutos.